Um show de criatividade, animação e público na abertura do curso de Periperi 2014, que abriu a programação do Carnaval do Povo, promovido pela Prefeitura de Periperi através da Secretaria de Juventude e Cultura, SEJUSSE. Aqui é a prova da organização, do trabalho, o curso e o Carnaval feitos dentro dos padrões do que diz a lei, obedecendo todo um cronograma, todo o orçamento previamente aprovado e estudado. O nosso curso e o nosso Carnaval, ele incentiva e fortalece a nossa economia. O que o município investe, a segunda a você, que é muito inferior àquilo que vem para cá. Os participantes se concentraram na Avenida Derson Ferreira, seguindo o sentido centro e chegando à Avenida Tomás Rebelo. O trajeto terminou no topo da avenida. Este ano que se viu é que o evento se consagrou como o maior curso do interior do Piauí. Foi recorde de público e de carros escritos. As pessoas fazendo um verdadeiro Carnaval de rua. Muita alegria, é muito bom, vamos nos divertir muito essa noite e é isso aí. Rapaz, o curso daqui é massa de mar, vocês tem que vir conhecer a cidade aqui porque aqui é massa de mar. Olha só, durante todo o evento também, tem aquele pessoal preocupado com a limpeza. Esse é o bloco da limpeza. Vieram para dar geral aqui? É, exatamente, são eles mesmo. A cidade está muito suja, a gente veio aqui para limpar. Pessoal que é bagunçante, vem limpar. Vocês são limpeza mesmo? É, a empresa que faz aqui a limpeza, né? A cidade está precisando. A gente vai aproveitar e passar o rosto nas gatinhas também. Quanto à premiação oferecida pela Prefeitura de Piripiri, na categoria Melhor Fantasia de Carro, o campeão foi o veículo que trazia como tema o Pirifolia, recebendo a premiação de R$ 1.500. Segundo colocado, foi o veículo que estava com o tema Pecado Original, recebendo a premiação no valor de R$ 1.000. Já na categoria Melhor Fantasia Individual, o ganhador foi Bruno Oliveira, que estava com a fantasia Barbie na caixa. Em segundo lugar, José Wellington, com a fantasia Pavão. Hoje, sábado, segue a programação do Carnaval do Povo, com a banda Leva Xé, a partir das 21h, no Corredor da Folia. E aí